Militantes e manifestantes ligados à luta pela terra em Alagoas realizaram um ato contra a impunidade em relação aos crimes cometidos contra trabalhadores rurais no estado de Alagoas. Os trabalhadores protestavam contra a morosidade da justiça, que aumentam os conflitos e a violência no campo. Está cobrando aqui da justiça que, de fato, ela venha cumprir com a solução e que venha penalizar o culpado pelo assassinato de Israel, pelo assassinato de Chico do Sindicato, pelo assassinato dos velenios e de demais. Nós estamos aqui em frente ao Tribunal de Justiça, onde acontece um ato organizado pelos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra de Alagoas contra a violência que é praticada no meio rural. Diversos movimentos, o MST e a Vila do Trabalho, estão aqui protestando, inclusive contra a morte de um trabalhador, o Jaelson, que já completa 10 anos. Marrom, nós vivemos num estado extremamente violento. Alagoas é conhecido pela sua violência. Essa violência atinge também os trabalhadores rurais? Sim, infelizmente hoje, nós trabalhadores rurais sem terra do Brasil e também de Alagoas, especialmente, têm sido vítimas da violência, perseguições, de ameaça. E hoje, se completa 11 anos, são 11 anos da morte de uma liderança do MST, que eu também convivi com ele, Jaelson e o meu que disse, que até agora o estado não conseguiu dar uma resposta. Então, por isso, tentar em Maceió, mais uma vez, para cobrar do governo federal, do governo estadual, compromisso com a reforma agrana que está parada em Alagoas e no Brasil e também combater a violência. Não podemos mais admitir nem aceitar, tanta violência, perseguição contra nós, trabalhadores, e também a nossa liderança. Então, por isso que estamos aqui no Tribunal de Justiça, daqui a pouco, vamos até o Palácio do Governo do Pão, a audiência, a audiência civil, para dizer que chega toda a violência contra nós, para nos rurais sem terra, em Alagoas. Marrom, que tipo de medida você espera que o governo tome para resolver essa situação? Primeiro ato, acho que o parto do governo da Justiça é punir. O estado tem condução, tem poder, tem aparelho, investigar e prender. Quando quer, faz isso. Um exemplo foi algumas pessoas que foram nesse estado porque tem filho ou é parente de autoridade, quando há ato contra a expressão de violência, o estado age rápido e dá conta e manda prender a quem, de fato, executou o crime. Contra nós, trabalhadores em geral, tanto trabalhadores do campo como da cidade, a demora é muita. O caso do Jair é só um, 11 anos, tem outros casos com 4, 5 anos, e até agora o estado não consegue esclarecer. Então, nós estamos aqui pedindo que o poder, o estado e a justiça tomem providência imediata para que não venha a acontecer aqui o que acontece em outros estados, como o estado do Pará. Alagoas é um barril de pova, a luta pela terra, pela reforma agrária em Alagoas, todo dia ela cresce. São oito movimentos agrários permanentemente em mobilização e não podemos admitir que venha a fazer em Alagoas a reforma agrária um palco de violência nem com sangue. Queremos continuar lutando pela terra, mas que o estado também faça o papel, que é fazer a reforma agrária e punir quem ameaça e quem mata o trabalhador nesse estado. A manifestação marca o dia estadual de luta contra a violência e a impunidade, data lembrada desde a morte de Jaelson Melquiades, dirigente do MST, assassinado em 2005, cujo crime continua impune após 11 anos. Uma audiência com o governo do estado está marcada para que os trabalhadores possam pautar ações de combate à violência no meio rural em Alagoas. Zé, hoje vocês estão fazendo uma manifestação pedindo justiça e contra a impunidade. A violência atinge também o campo em Alagoas? Olha, na verdade, a principal causa da violência no campo é o poder do latifúndio, é a morosidade da justiça e a impunidade da justiça que faz com que haja, aumenta a violência no campo. Trabalhadores que são assassinados, esses assassinados, em função da luta pela reforma agrária, eles querem parar a reforma agrária através da violência e isso o Tribunal de Justiça, na maioria das vezes, o porquê não dizer 80% das vezes, é conivente com essa paralisação dos processos que se encontram aqui, estimulando ainda mais a violência no campo. Então, já há uma vontade política do governo federal na paralisia da reforma agrária e não fazendo a reforma agrária. Além disso, a violência no campo, ela é outra motivadora com a impunidade para tentar barrar a reforma agrária. Zé, vocês vão ter uma audiência hoje no Palácio do Governo. Que tipo de proposta vocês estão levando para dialogar? Em primeira mão, vamos cobrar que o Estado use da sua inteligência que tem para prender os assassinos da morte de Jaelso, para prender os assassinos da morte de Chico do Cidecato, de José Lenilso, de seu Arcelino lá no sertão, de seu Ezequias lá em Atalaia. Nós vamos pedir, nós vamos cobrar do Governo do Estado que use da inteligência que tem para que bote esses assassinos na cadeia. E aqui no tribunal, vamos cobrar o julgamento não só do companheiro Jaelso, mas de Luciano Alves, que foi assassinado em 2005 lá na região de Geraldo do Poceano, na região de Arapiraca, e que foi transferido esse julgamento aqui para o tribunal e até hoje não tem uma data para o julgamento desse crime. E é isso que nós estamos fazendo aqui e permanecemos aqui na capital. Reforma Agrária, quando? Quando? Não vão acabar com a luta pela Reforma Agrária. Não vão acabar com a luta pelo socialismo. Amém.